Oi, gente! Oi, boa tarde, quem já chegou confirma para mim imagem e som, por favor, e se o som do ar-condicionado está incomodando. Hoje eu estou num lugar diferente e hoje vocês não vão ouvir o galo, tá bom? Não estranhem, mas pode ser que vocês ouçam o cachorro. O galo não vai estar aqui, mas o cachorro tem. Ok, tudo certo com imagem e som, obrigada, Roque. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente poder começar com o nosso tema de hoje, que é sobre relações familiares. Um tema bem sensível, vamos chamar de sensível, para a gente tocar. Boa tarde, Liz. Gracie, boa tarde. A gente só vai esperar um pouquinho o pessoal chegar e aí a gente começa. O Hilton chegou. Boa tarde, Hilton. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, vamos entrando aí. Hoje a gente vai falar de família. É um tema muito geral? Sim, mas eu trouxe aqui um recorte sobre a influência da família no desenvolvimento infantil, a relação dos pais com o adolescente, síndrome do Ninho vazio, terapia familiar. Então, hoje eu trouxe este contexto. E podem ir participando aqui nos comentários que a gente vai lendo, vai conversando sobre o tema de hoje. Então, qualquer comentário que quiser fazer aí, pode participar. Fica à vontade que a gente vai conversando. Certo? Então, vamos começar. Por que eu falei que é um assunto sensível? Porque cada um vai ter a sua, né? Cada um tem a sua família, cada um sabe onde o carro aperta. Então, eu não posso falar aqui, por todas as famílias, então eu não posso falar que o que eu trago aqui hoje é regra. Mas eu vou dar diversos cenários possíveis de acontecer. Coisas que podem acontecer em qualquer família, independente da configuração. Então, é um assunto delicado porque pode ser que eu fale coisas aqui que nem todo mundo vai concordar. E tá tudo bem. Porque a minha família não é igual a sua, que não é igual a do fulano, que não é igual de ninguém. Mas, trouxe aqui algumas questões interessantes para a gente refletir sobre e ver se acontece no nosso contexto familiar e como a gente sai de situações conflituosas, de situações que não são saudáveis. Então, para começar... Oi, Joara, boa tarde. Para começar, a gente vai começar do conceito mesmo, né? O que é família? Então, ela pode ser considerada o sistema que mais influencia diretamente no desenvolvimento do indivíduo. Seja ele criança, adolescente. Então, ele surge como o mais poderoso sistema de socialização para o desenvolvimento saudável ou não da criança e do adolescente. As interações que são estabelecidas nesse sistema familiar, elas são as que trazem implicações mais significativas para o desenvolvimento de uma pessoa. Embora outros sistemas sociais também vão contribuir para isso. Então, a escola, qualquer atividade extracurricular, né? A turma do futebol, a turma do balé, a turma do inglês. Os ambientes sociais também vão contribuir para isso, mas a família é o que mais interfere, é o que traz mais impacto significativo para isso. A maioria das crianças experiencia com a família as primeiras situações de aprendizagem e de introjeção de padrões, normas, valores. E se a família não estiver funcionando adequadamente, se ela não estiver funcional, as interações, principalmente pais e filhos com a sociedade, podem ser prejudicadas. Então, dessa forma, a gente pode colocar que a família, ela é o primeiro sistema no qual um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais são vivenciados pela pessoa que está se desenvolvendo. E essa troca, ela se dá como base para o estudo do desenvolvimento humano. Eu recebi mensagem, gente, que está travando. Está travando mesmo? Confirma aí para mim. Se está tudo certinho ou se está travando. Se tiver, a gente tem que ver o que faz. Porque eu estou do lado da internet. Vocês estão me ouvindo bem? Está travando? A Gracia falou que está ok. Vamos continuar. Qualquer coisa, vocês me avisam. Eu tenho um assessor que fica me mandando mensagem no WhatsApp aqui, me avisando se está tudo ok ou não. Qualquer coisa, vocês vão me mandando nos comentários, tá? Então, tá tudo certo. Obrigada, gente. Essa visão que a gente tem, então, da família, ela permite que a gente perceba que a criança, ela desenvolve relacionamentos não só com pai, mãe e irmãos, mas também com outros agentes sociais, como pai, avós, os primos, a família que a gente chama de família extensa, né? E aí, a família, a gente pode considerar que ela é um espaço de socialização infantil, porque ela vai constituir, ela vai se constituir como uma mediadora da relação entre a criança e a sociedade. Então, o que a criança aprende dentro da família, ela vai projetar, digamos assim, lá fora, fora do sistema familiar. Então, com os amigos, com a família extensa, com toda a sociedade. E aí, isso já coloca uma reflexão de como você, que é mãe, que é pai, que está me assistindo, está ensinando o seu filho a lidar com a sociedade. Porque o que ele aprende dentro de casa, ele vai fazer lá fora. Ok? E aí, fazendo um parênteses aqui sobre o meu trabalho na clínica. Muitas vezes eu falo para os pais, que eles chegam com, vou me imaginar com uma demanda, que o filho está agressivo, que o filho fala palavrão, que o filho é mal educado. Eu coloco eles para pensar, não que seja regra, né? Como eu falei no começo, não é regra. Não vai, não é toda a família que é assim. Mas eu sempre coloco para pensar o que está sendo ensinado dentro de casa. Então, se dentro de casa tem uma cultura familiar que é comum se tratar com desrespeito, na escola também vai ser assim. Com os amigos da rua também vai ser assim. Com os amigos, sei lá, de outro grupo social também vai ser assim. Então, o que é ensinado dentro de casa vai refletir no comportamento fora de casa. Ok? E aí, é dentro da família que a criança vai encontrar os primeiros outros. Outras pessoas além dela. Ela vai entender que o mundo não é só ela. Inclusive, tem uma curiosidade dentro da psicanálise infantil que... Nos primeiros meses de vida, o bebê ainda se identifica como... Sendo parte do corpo da mãe. Então, ele ainda não separa ele da outra pessoa. Ele não sabe disso. Ainda não tem essa consciência. E aí, depois, conforme ele vai desenvolvendo, ele vai entendendo que ele é uma pessoa. Que a mãe é outra pessoa. Que o pai é outra pessoa. E todo mundo ali é independente fisicamente, né? E aí, o mundo dessa criança, ele vai adquirir significado dentro dessa família, do que a família vai trazer pra ela. E ela vai começar a se constituir como sujeito. E isso vai se dar pela troca intersubjetiva. O que é isso? Troca intersubjetiva. É a troca social, emocional, psíquica da criança com ela mesma e da criança com outra pessoa. Então, é todo esse movimento de socialização entre ela com ela mesma e ela com outra pessoa. E aí, a criança, quando ela nasce, ela já encontra um mundo organizado, segundo parâmetros construídos da sociedade como um todo. E que são internalizados pela família. Que, por sua vez, também vai carregar uma cultura própria. Então, quando eu falo de cultura familiar, é uma vivência que é específica daquela família. Que está impregnada de valores, de hábitos, de mitos, de pressupostos, de formas de sentir e de enxergar o mundo. Que vão definir essas diferentes maneiras da criança, dos indivíduos da família, se relacionarem com a sociedade. Então, vamos imaginar uma família que tem como, sei lá, tradição, no Natal tem que ser de tal forma. Isso eu estou falando de coisa bem concreta. Mas, uma coisa que eu quero falar aqui também, é como a cultura familiar, ela vai influenciar no nosso comportamento, mesmo que inconscientemente. Fazendo um parênteses também, trazendo minha experiência da clínica pra cá. Muitas vezes eu falo pros meus pacientes sobre a repetição de um comportamento que vem de muito antes desse paciente. O que que isso quer dizer? Vamos imaginar uma bisavó que casou cedo, teve filho cedo e sofria violência doméstica do marido. E aí os filhos vivem naquele ambiente e tomam aquilo como uma relação normal. E aí a filha, ela vai crescer, ela vai casar, ela vai ter filho. E vamos imaginar que ela sofra violência doméstica do marido. Porque ela cresceu num ambiente que aquilo é o que ela tem de referência de relacionamento. E aí isso se repete. E isso pode se repetir geração depois de geração. Por anos. Mas vai ser sempre assim? Não. Tanto que a gente fala que não é porque um garoto cresceu num ambiente assim que ele vai se tornar uma pessoa assim. Só que ele precisa ter consciência. Tomar consciência do que acontece no ambiente familiar. De que aquilo não é saudável. E desejar mudar isso. Enquanto vai no automático, como se fosse uma roda. É um ciclo. Vai se repetindo. Vai se repetindo durante gerações e gerações e gerações. Até que alguém precisa quebrar com esse ciclo. Para construir uma família que seja funcional. Aí, a gente tem uma perspectiva de família que chama abordagem sistêmica. Tem psicólogos que trabalham dentro desta abordagem. Eu não sou uma delas. Mas eu ainda trouxe aqui sobre a teoria. Para a gente aprender um pouquinho. Então, a abordagem sistêmica, ela fala que a família é uma unidade constituída por vários elementos que estabelecem diferentes níveis de interação entre si. Então, a família pode ser classificada como um sistema interacional. Ela vai se interagir por completo. Composto por vários subsistemas. Então, é um sistema com sistemazinhos dentro dele. Então, numa família nuclear tradicional, podem existir até quatro subsistemas. O conjugal, que compreende as interações entre marido e esposa, entre o casal. O parental, que configura as interações entre pais e filhos. O fraterno, que se estabelece as interações entre os irmãos. E o da família estendida, que engloba as interações com outros membros da família, como os avós, os tios e os primos. E os autores dessa teoria, dessa abordagem sistêmica, eles enfatizam que a qualidade dessas interações familiares, elas vão depender de dois fatores fundamentais. Um deles é a coesão, que se refere à ligação emocional que os membros da família estabelecem e mantêm uns com os outros. E é o nível de independência também de cada um dentro do sistema. E a adaptabilidade, que é a capacidade da família para mudar, se moldar novamente, frente a situações de estresses e situações de desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões de mudança familiar, de desenvolvimento, de refazer o sistema. Quem assistiu outras lives, principalmente quando eu falava sobre transtornos psicológicos, de humor, de personalidade, sabe que eu sempre falo sobre fatores de risco. E a família, ela pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento, assim como ela pode ser considerada um fator de proteção. Então, esses fatores de risco para o desenvolvimento infantil, eles podem ser descritos como características da criança, da família e do ambiente, que vão diminuir a possibilidade da criança se tornar competente e ter senso de bem-estar. E, portanto, aumenta a probabilidade de consequências negativas e indesejadas. Essa questão de se tornar competente e ter senso de bem-estar, não sou eu que estou falando. Foi o Eric Erikson, um teórico da psicologia, que colocou com essas palavras. Os fatores de risco para o desenvolvimento infantil, eles podem incluir a história de desenvolvimento dos pais, a personalidade dos pais, as habilidades parentais, abuso de álcool e drogas, gravidez na adolescência, depressão parental, tanto do pai quanto da mãe. Baixo nível educacional, também é um fator de risco. Altos níveis de estresse, presença de atividade criminal dentro da família, doenças psiquiátricas, falta de apoio social, as condições inadequadas de habitação, saúde, alimentação, educação, tudo isso pode ser considerado fator de risco para o desenvolvimento de uma criança dentro da família. A pobreza, por sua vez, ela se configura como o fator de risco mais grave que pode atingir uma família, porque ela por si só, ela pode acarretar e gerar outros fatores de risco, como a história do desenvolvimento, as habilidades parentais, educação, alimentação e saúde, e pode limitar as oportunidades para o ajustamento infantil positivo. Algumas pesquisas recentes têm dado enfoque aos fatores que protegem ou minimizam a ação dos fatores de risco, que são os chamados fatores de proteção. E aí eles vão envolver as características da criança, da família e do ambiente, que podem criar uma barreira contra o impacto dos fatores de risco. E o apoio social é um dos mais importantes. Então vamos imaginar uma família que está numa situação que um familiar, um membro da família, ele é dependente químico. Só que essa família tem uma boa percepção de apoio social. O que é isso? É realmente se apoiar, olhar para a situação, pedir ajuda se necessário, entender o que está acontecendo e querer melhorar. Então se a família tem essa percepção da necessidade do apoio social, ela pode blindar os membros familiares dos fatores de risco, de isso se tornar algo mais grave e de fato de interferir no desenvolvimento de todos. E aí a família, ela é um sistema, gente, que ela está em constante transformação. Que ela vai se alterar com o passar do tempo para segurar a sua continuidade e para continuar estimulando o desenvolvimento psicossocial dos seus membros. Uma coisa que eu queria falar aqui, que também eu sempre falo na clínica, é sobre expectativas que os pais colocam em cima dos filhos. Então quando uma criança é concebida, a família, ela automaticamente começa a criar uma história já, começa já a traçar uma história para aquela criança. Então ou essa criança vai vir para trazer felicidade, ou essa criança vai vir para resolver um problema conjugal, quantos casais que não tem filho, para resolver o problema do casamento. Essa criança, ela vai fazer balé, ela vai fazer futebol, ela vai fazer inglês, ela vai fazer faculdade, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Então tem tudo isso que é depositado em cima da criança sem ela sequer ter nascido ainda. E aí essa criança nasce e ela não é o filho ideal. O filho ideal, ele não existe. Existe o filho real. O filho que de fato nasceu e veio do jeitinho que ele veio. Que pode não ser do jeitinho que você planejou. E o seu filho, ele não precisa ser o que você planejou. As suas expectativas, as expectativas dos pais, são expectativas dos pais. Eles que precisam lidar com a quebra de expectativa que vai ter. Eventualmente vai ter. Então, muitas famílias chegam no consultório, Ah, eu queria que meu filho fosse assim. Mas ele não é, né? E eu não posso tornar essa criança algo que ela não é, na sua essência. Se ela não é, se ela não tá de acordo com a expectativa que você criou, ela não fez nada de errado. É a sua expectativa que tava talvez muito alta, ou que tava muito diferente, muito discrepante do que essa criança quer, do que essa criança é, do que esse adolescente quer também. Isso acontece muito na escolha de profissões. Então, chega lá pro psicólogo, na orientação profissional, Ah, você me ajuda, porque eu quero que meu filho faça medicina, mas ele quer fazer, sei lá, alguma coisa das ciências humanas. Não, eu não vou te ajudar com isso. Essa expectativa é sua, como mãe, como pai. E o adolescente vai seguir a carreira que ele quer. Então, a gente precisa pensar sobre a idealização dos filhos e o filho como ele é. Isso acontece ao contrário? Sim. A idealização dos pais por parte do filho. Então, o filho olhar para os pais como seres imaculados, perfeitos, que não vão errar e que não vão decepcioná-lo. E aí, obviamente, ele vai ser decepcionado. Os pais vão decepcionar o filho, uma hora ou outra. Pode ser uma decepção pequena, uma decepção grande, tanto faz. Mas, eventualmente, isso vai acontecer. E aí que podem surgir os conflitos também. De não saber como lidar com essa quebra de expectativa. Porque, às vezes, a gente acaba focando muito no eu quero, eu queria que meu filho fosse assim, ou eu queria que meu pai fizesse isso. E acaba não focando no que aquela pessoa tem condições de fazer. O que ela tem, talvez, de recurso interno para fazer. Então, se ela vai conseguir, por exemplo, criança que bate porque o amiguinho pegou brinquedo. O que ela tem de recurso é isso, né? Aquela fase do desenvolvimento. O que ela consegue fazer é bater. A gente pode mostrar para ela que ela tem outros recursos, mas é isso que eu falo de recurso interno. O que ela consegue fazer ali é aquilo. E nem sempre sai do jeito que a gente espera. Então, as crianças em formação, elas ainda estão definindo os seus conceitos, os seus valores. E se tem uma cobrança excessiva, ou uma expectativa muito alta em cima dessa criança, isso pode atrapalhar o senso de autoestima, de autoimagem, de autoconceito. E também interfere, inclusive, na tomada de decisão dessa criança, na independência dessa criança. E aí, essa criança, ela pode associar de forma errônea que ela só será amada se ela atender as expectativas de outra pessoa. E aí, a autoestima cai. Certo? E aí, na adolescência, qual que é o papel da família na adolescência? Quem é pai e mãe de adolescente aqui, a essa hora deve estar Thais, a socorro. A adolescência, ela é uma etapa do desenvolvimento humano, que ela é marcada por transformações muito profundas e muito intensas. Não só fisicamente, mas também emocional, psiquicamente falando. Ela é o início da transição da infância para a idade adulta. Então, a pessoa, ela está ali no meio do caminho. Não é nem mais criança, mas também ainda não é adulto, a ponto de tomar suas próprias decisões. A Ana Freud, filha do Freud, ela descrevia esse período como conflitivo. E o Eric Erikson, que eu falei também, um teórico da psicanálise, ele descrevia como crise de identidade. E aí, como consequência, a adolescência, ela pode afetar o ciclo vital familiar e o seu estilo de vida, talvez mais do que qualquer outra fase da vida. Porque ela pode desestabilizar completamente o sistema e provocar novos ajustes para manter as relações e a saúde mental dos membros dessa família. Então, durante esse período, as famílias, elas podem estar também se ajustando a novas demandas, como outros ciclos de outros estágios da vida. Então, vamos imaginar que ao mesmo tempo que tem um filho adolescente em casa, uma mãe tem que lidar com menopausa ou aposentadoria. Então, pode estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e a adolescência também é uma questão que precisa ser, não resolvida porque não é um problema, mas ela precisa ser compreendida. Então, os pais, eles podem enfrentar outras questões, além da adolescência do filho, algumas questões pessoais. Talvez uma insatisfação dentro do casamento, talvez uma crise da meia-idade, tudo isso. E o adolescente, tentando descobrir novas direções e novas formas de vida, ele pode desafiar e questionar a figura de autoridade. E questionar a ordem familiar que até então estava estabelecida e estabilizada. E aí, a ambivalência de independência e dependência, ela pode criar uma tensão e uma instabilidade nas relações, o que frequentemente pode levar a conflitos intensos que podem se tornar crônicos. conflitos que podem ser cristalizados dentro da cultura familiar. E aí vai ter um novo modo de funcionar que pode, como eu falei antes, passar para as outras gerações. Então, por serem tão intensas, as demandas adolescentes, por mais autonomia e independência, elas frequentemente vão causar mudanças no relacionamento entre as gerações. E aí pode fazer aflorar outros conflitos que vêm muito antes da adolescência daquele membro específico. Então, pode vir questões da criação dos avós em relação aos pais. E aí pode desenterrar algumas coisas. E aí, na adolescência, a evolução da dependência absoluta da infância para a autonomia da idade adulta pode ser um momento doloroso, não só para os filhos, mas também para os pais. E aí, muitas vezes, os pais podem sentir um vazio quando os adolescentes começam a se tornar mais independentes, porque eles passam a perceber que talvez eles não sejam mais tão necessários quanto antes. E aí, dessa forma, pode acontecer sentimentos de perda e de medo de abandono. E aí, entra numa questão aqui na tal da síndrome do ninho vazio. O que é isso? Para começar, isso não está no DSM. Então, eu queria começar aqui já. que isso não é oficial. Não é nenhuma síndrome oficial cientificamente comprovada, digamos assim. Não existe no DSM. Mas, existem sintomas que acontecem no geral quando o filho está deixando o ninho. Quando ele está saindo da casa dos pais, ou às vezes, continua na casa dos pais, mas está mais independente, tomando suas próprias decisões, fazendo suas próprias escolhas. Mais pra frente, eu vou trazer um pouquinho mais especificado sobre isso. E o que acontece se os pais não souberem lidar com o sofrimento disso. Então, dentro da adolescência, a família, ela tem o papel de acolher esse adolescente, de acolher essas demandas adolescentes, do desenvolvimento do corpo, da mudança psíquica, da confusão ali, tanto física quanto emocionalmente, da intensidade das emoções. Então, a família, dentro da adolescência, na infância também, mas principalmente na adolescência, ela precisa ser um centro de apoio. Ela precisa ser um lugar seguro pra onde esse adolescente vai, quando ele precisar pedir socorro pra alguém. Como que eu posso falar isso? Tô pensando aqui. A construção psicológica desse adolescente, ela leva em conta toda a sua história pessoal, até antes da adolescência, até antes da infância. Então, se vocês percebem, eu tô fazendo toda uma linha do tempo sobre o papel da família. Então, a forma como a gestação é tratada, a forma como o nascimento é tratada, a forma como a infância é tratada, vai refletir na adolescência, que vai refletir na idade adulta, que vai refletir na terceira idade. Então, tá tudo interligado. Então, quem você é hoje, tem reflexos de quem você foi na adolescência, de quem você foi na infância, de como a sua gestação foi encarada dentro do seu ambiente familiar. Então, tudo vai refletir. A gente pode achar que não. Mas, às vezes, são coisas inconscientes. Então, você nem imagina que seja isso. Mas, um dia, você descobre que faz todo sentido. Você começa a interligar as coisas e vê o quanto a sua infância ou a sua adolescência, ou a sua criação na infância e na adolescência, seu ambiente familiar, reflete na pessoa que você se tornou. E aí, pode ser satisfatório ou não. Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende aí. Então, voltando lá para a síndrome do ninho vazio, ela foi definida por algumas culturas, como o sofrimento relacionado à perda do papel e da função dos pais por conta da saída dos filhos de casa. Essa síndrome, ela é pontual. Ou seja, ela tem hora para começar e tem hora para acabar. Eu acho que é um dos motivos que não leva a ser reconhecida como, de fato, um transtorno psicológico. não está em nenhum manual de saúde mental. E aí, ela pode trazer consequências preocupantes tanto para os pais que estão sofrendo com isso, quanto para o filho que também está sofrendo com isso. Então, a gente pode ver, não sei quem está me assistindo se conhece algum caso assim, de muitos casais que se separam depois que o filho saiu de casa. E isso pode acontecer porque eles não sabem mais como é ser um casal. Vocês estão me vendo ainda? Que apareceu uma mensagem para mim que estamos com problema para reproduzir este vídeo. E eu não estou me vendo mais. Se vocês estão me vendo, me dão um ok aqui que eu continuo. E aí, Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Sim. Ai, que bom. Eu simplesmente parei de me ver, ficou tudo preto aqui, eu não tô me vendo mais. Então, mas eu vou seguir mesmo assim, porque aparentemente tá tudo bem. Então, muitos casais, eles podem se separar depois da saída do filho. A família, ela pode ficar desestabilizada, desestruturada e precisar se reconstruir depois disso. Os casais, eles precisam reaprender a ser um casal. Então, muitas vezes, depois que o filho nasce, eles sabem ser apenas pai e mãe. Não sabem mais o que é ser um casal, né? E aí, às vezes, eles precisam voltar pra esse papel de ser um casal. E aí, pode surgir as consequências de conflitos, separações e tudo mais. E aí, é necessário que esses pais, eles saibam lidar de forma saudável com a síndrome do ninho vazio, pra não prejudicar, além da própria vida ali, mas a vida do filho também. Então, o que que não é saudável? Jogar a responsabilidade e culpa em cima do filho que saiu. É tentar manipular emocionalmente. Usar disso, dessa melancolia, desse mal-estar, pra fazer com que esse filho volte pro ninho. E isso não são reações saudáveis. A reação saudável é reconhecer o que está acontecendo, identificar que tem motivo, né? O motivo é esse, mas isso é algo seu. Você não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, o filho não deixou de ser filho. Mas é um rompimento, é uma mudança. E como eu falei lá no começo, conforme a família vai passando por mudanças, ela precisa se reestruturar de alguma forma. Precisa reaprender algumas coisas. Então, a família funcional, ela vai influenciar positivamente no desenvolvimento saudável de uma pessoa. Uma pessoa porque não precisa ser necessariamente só o filho, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, todo mundo. O desenvolvimento físico, psíquico e social, ele vai depender de um ambiente saudável. Quando a família não está saudável, pode ser problemas na comunicação, conflitos, né? Por motivos que estão enterrados debaixo do tapete, sabe? Que vão vindo à tona aos poucos, assim. Sentimentos negativos, hostilidade, violência, falta de respeito. Vários elementos do grupo familiar ali, intolerância, agressividade. Isso a gente chama de família disfuncional. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Família funcional. Família que funciona. Família que age de acordo com o seu objetivo de desenvolvimento saudável dos seus membros. Família disfuncional. É uma família que não funciona. Família que não vai cumprir com o objetivo de ambiente saudável e acolhedor para o desenvolvimento de uma pessoa. Então, a família disfuncional, ela deixa de funcionar corretamente. E aí, o resultado disso pode ser crianças que vão ser afetadas severamente no campo psíquico. Pode ser adolescente que, vamos imaginar um exemplo, que pode começar a se envolver com drogas, que pode começar a se envolver com violência, com criminalidade. Então, o ambiente familiar, ele vai interferir em tudo isso. E aí, a família, ela é um sistema dinâmico. E as relações dentro desse sistema precisam ocorrer de forma harmoniosa. E quero trazer um pouquinho aqui também sobre dependência emocional e manipulação emocional, que também são aspectos de uma família disfuncional. Uma família que não está saudável. No caso da dependência emocional, ela pode limitar o crescimento e o desenvolvimento dos seus membros. Em contrapartida, uma superproteção dos pais pode causar insegurança e dependência exagerada dos filhos. E a imaturidade dos pais também, em alguns casos, pode ocasionar a manipulação de outro membro familiar. A gente também tem como fator o excesso de autoritarismo, o domínio absoluto por parte dos pais, que pode causar uma disfunção. O abuso físico ou verbal, que pode fazer com que a família aceite essa posição de subjugado. E aí, as relações familiares, elas nem sempre vão ser harmônicas. Porque, né, vocês podem estar pensando aí, ah, é muito fácil falar que a relação familiar precisa ser harmônica para um desenvolvimento saudável, precisa ser funcional e tudo mais. Nossa, que mundo lindo e maravilhoso que eu estou vivendo. Elas nem sempre vão ser harmônicas, acho que todo mundo sabe disso. A proximidade afetiva e física, ela pode levar a muitas tensões. Os conflitos, eles são comuns. E muitas vezes, os conflitos, eles são importantes. Desde que sejam eventuais, né, desde que não seja uma coisa crônica, como eu falei. Os conflitos, eles são importantes. Até para realinhar as expectativas dos membros dessa família. Para saber o que está incomodando, o que não está legal, o que não está saudável, o que está disfuncional. Então, se gera um conflito, é porque talvez a gente tenha alguma coisa para resolver ali. E a gente consegue olhar e identificar o que não está legal e o que precisa ser mudado. A partir do momento que a gente identifica, a gente sabe qual caminho seguir. Então, ah, Thais, significa que a família precisa ser sempre linda, maravilhosa, perfeita? Não, e nem vai. A gente precisa dessas situações, como eu falei, para a gente conseguir resolver algumas questões internas, talvez. E o que a gente faz, então, quando a gente identifica que a gente está numa família disfuncional? Eu não gosto de usar a palavra tóxica, porque eu acho que está muito banalizada. Então, eu uso o termo disfuncional, que não está agindo de acordo com o objetivo, ok? A primeira coisa é buscar ajuda profissional. Se a sua relação com algum familiar não te faz bem, se isso te deixa mal, te deixa irritado, coloca a sua autoestima para baixo, você perde a sua dignidade, e é um sofrimento insustentável, busque ajuda profissional. Sim, estou falando de psicólogo, ok? E existe terapia familiar, né? Vou falar dela mais para frente, não vou falar agora, não. Um outro fator importante para pontuar aqui é, talvez, em alguns casos, não esperar a mudança da outra pessoa. Eu sempre falo na terapia com os meus pacientes, o que você pode fazer nessa situação? Porque, vamos imaginar uma pessoa que está com um problema com a mãe ou com o pai. O meu trabalho não é resolver o problema da mãe. A mãe tem que procurar terapia individual, né? E resolver as questões dela. Mas, eu tenho que pensar em como o meu paciente pode agir dentro dessa situação. Então, não espere, em alguns casos, não fique esperando pela mudança da outra pessoa, porque isso entra na questão de expectativa e de decepção. E a gente só tem controle do nosso comportamento. E, às vezes, nem isso, né? Observação aqui. E, o terceiro ponto, se for preciso, se realmente você já tentou de tudo e não teve resultado, se você acha que é o melhor para você, corte os laços. Ah, muito fácil falar. Eu sei. Mas, isso, eu não estou falando para você cortar os laços logo de primeira. Mas, como uma última opção. É uma mudança drástica? É, nossa, muito radical? Talvez, para algumas pessoas. Mas, talvez, em outros casos, seja a única solução. Então, sem julgamentos. A terapia familiar, ela é uma terapia realizada em grupo, né? Com o grupo familiar. Que ela vai viabilizar a construção e o desenvolvimento de um diálogo entre esses membros. Porque, às vezes, a família, ela está tão conflituosa que não é possível mais de conversar sem gerar uma briga. Sem gerar uma violência, uma agressão. Então, às vezes, o que uma família precisa é de um mediador ali, para organizar esta conversa. Então, o objetivo principal é esse. Viabilizar o diálogo e auxiliar na resolução de problemas. E na conquista das relações mais respeitosas, mais harmoniosas, mais saudáveis. Então, quais são os objetivos da terapia familiar? Então, ela pode promover o autoconhecimento em nível individual e familiar. Compreender a importância do diálogo e do respeito. Reconhecer os padrões que geram os comportamentos. Melhorar a comunicação e as relações entre os membros da família. Compreender o papel de cada indivíduo em um bom funcionamento da dinâmica familiar. Aumentar a responsabilidade pessoal. Então, colocar todo mundo para pensar qual é a responsabilidade que tem dentro dessa família disfuncional. Então, o que eu faço que também interfere nisso, que também causa conflito. E favorecer mudanças construtivas para harmonizar esse ambiente familiar. Uma coisa que não pode acontecer na terapia familiar é a terapia individual. Ela traz autoconhecimento no nível individual, sim. Mas o psicólogo, ele não pode fazer terapia individual se ele está fazendo terapia familiar. Então, ele não pode fazer terapia com um filho, só ele, se ele está fazendo terapia com a família inteira. Terapia familiar é uma coisa, terapia individual é outra. Então, se algum membro da família quiser terapia individual, tem que procurar um outro profissional. Isso eu estou falando de profissionais éticos, tá? Gente, a live de hoje foi essa. Queria deixar algumas indicações aqui de filmes. Que, né, todo fim de live tem umas indicações aí para ilustrar o que eu falei. A primeira que eu quero indicar é uma animação, é um curta da Pixar. Sabe quando você vai no filme, no cinema? E aí passa um filmezinho no começo, uma animaçãozinha? É essa, chama Bal. Bal, eu acho que ela passou no filme dos Incríveis. Antes dos Incríveis 2, antes de começar, eu acho que foi nesse. Essa animação Bal, ela foca bastante na relação mãe e filho. E, bom, não vou contar aqui como é, mas, nossa, é muito, muito linda. Se eu não me engano, ela ganhou um Oscar. Se eu não me engano. Tem, tipo, 10 minutinhos, sabe? Tem o filme Aos 13, pesado. Pesado. Que fala sobre relação familiar com adolescentes. Principalmente com adolescentes que se envolvem com drogas. Pesadinho. Ele não é novo não, ele é bem velhinho até. E uma prova de amor, acho que muita gente aqui já deve ter assistido. Ele fala sobre a expectativa dos pais sobre os filhos. Que é uma filha que desenvolve leucemia, se eu não me engano. E aí, não vou contar o que acontece pra você assistir. Mas prepare os lenços. E é isto. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu tô deixando nos comentários, como sempre, o meu e-mail. Se você precisar entrar em contato comigo. Pode me mandar um e-mail, porque eu leio todos e respondo todos. Certo? Se precisar tirar alguma dúvida. Fazer alguma crítica. Alguma sugestão. Pedir indicações de qualquer coisa. Pode me mandar um e-mail aí. Ou pode deixar aqui nos comentários também. Porque eu leio e depois eu volto pra ler tudo. Certo? E é isso. Essa live, ela fica salva aqui no Facebook da Sojuris. No canal do YouTube também. Então, se você perdeu um pedaço, você pode voltar. Pra assistir depois. E eu espero vocês na semana que vem. Eu espero que tenha gerado algumas reflexões aí. Na semana que vem, a gente vai falar sobre impactos emocionais e psicológicos do home office. E do home study também. Estudar em casa. Então, eu espero vocês na semana que vem. Muito obrigada por terem assistido. E até!